A nova unidade básica de saúde de Piuí leva o nome de Sara Vitória, uma homenagem a uma pessoa especial que nos deixou precocemente. A indicação do nome da nova UBS partiu do vereador José Wellington da Silva. José Serineu Silva, vice-prefeito de Piuí e pai da Sarinha, falou de sua emoção. A Sarinha, que para quem conhecia, foram 20 anos de pura alegria, de dedicação, ela gostava das festas, de polvo, muito feliz. Então a gente fica muito emocionado vendo isso aqui hoje, tenho certeza que espiritualmente ela está muito ligada aqui com a gente e muito feliz por esse acontecimento. Com muita alegria que hoje estamos aqui com essa inauguração do UBS, Sara Vitória, que foi uma indicação minha. E a Sara, todo mundo conheceu ela, sabe como ela era antes, sua menina alegre. O prefeito de Piuí, Paulo César Vaz, lembrou da vontade de viver que a Sara demonstrava. Teve os seus problemas de saúde, mas sempre nos transmitiu uma alegria imensa, uma alegria principalmente de viver. A Sara tinha uma sede de viver como poucas pessoas têm. Eu creio que o nome Sara Vitória estará iluminando essa unidade básica de saúde, iluminando os profissionais que aqui trabalharão e isso é muito importante. Sara, que carregava o nome Vitória, simboliza também uma conquista dos moradores do bairro Nova Piuí, que há anos lutavam pela implantação de uma UBS no bairro. Com isso, mais qualidade de acesso da nossa população ao nosso sistema único de saúde. O posto de saúde é a porta de entrada do paciente ao sistema de saúde como um todo. E essa população aqui abrangida, bairro São Francisco, Nova Piuí, Capoeiras, parte do Bela Vista, terá esse acesso de mais qualidade e de melhor resolutividade. A UBS Sara Vitória está localizada na rua Clodomiro Clóvis Cunha, número 86, e atenderá cerca de 2.300 moradores dos bairros Nova Piuí, Capoeira e São Francisco. A UBS contará com uma equipe de 11 profissionais, sendo um médico, um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, quatro agentes de saúde, um auxiliar de serviços gerais, um dentista e um auxiliar de saúde bucal. A Ivana, moradora do bairro Nova Piuí, que tem uma filha com esclerose múltipla, está muito feliz com a oportunidade de realizar o tratamento dela perto de casa. Nossa, vai ser muito, mas muito bom mesmo. Há anos que a gente espera, né? Esse PSF, né? E eu garanto que está todo mundo feliz, mas muito feliz mesmo, porque passou da hora, né? O bairro está muito grande, tem muita gente, a lotação do PSF Maria Rezende está muito cheia, a minha filha tem esclerose múltipla e ela necessita muito de um tratamento, né? Então, em vez dela atravessar o asfalto, ela vai estar fazendo aqui. Maravilha! Rosângela Guerra, secretária de saúde de Piuí, destacou a importância dessa nova unidade de atendimento. Agora, com o PSF aqui, com acessibilidade, uma qualidade melhor de saúde em relação ao que eles tinham, que era mais difícil a acessibilidade, né? O acesso às outras UBS, que tinha que atravessar a MG 050, não deixa de ser risco, né? Agora, com a UBS aqui, eu tenho certeza que eles vão usufruir melhor, né? O senhor Hermeto, aposentado, morador do bairro Nova Piuí, falou dos perigos que era atravessar a rodovia MG 050 para buscar atendimento médico. Vai ser muito bom, porque a gente atravessar esse asfalto aí está muito perigoso, sabe? E agora aqui não é porque está perto da minha casa, não. Para todos os moradores aqui, foi muito bom. Com a nova UBS, a Secretaria de Saúde divulgou também um remanejamento territorial de atendimento de todas as unidades de saúde da cidade, que já começou a valer. Por isso, a pasta pede para que o morador de Piuí ligue ou vá até o seu posto de saúde para saber se o atendimento permanece nos mesmos locais ou se houve alguma mudança.